Abertura Aguenta-te! Estamos a considerar um indivíduo como suspeito inicial. Ele já conta com uma história interessante com a família Washington. Terá desaconselhado os Washington a fazerem construções em Blackwood Pines. Ele temava que se tratava de território sagrado. S. I. S. T. Irmã? Pergunta que irmã é. Josh. Deve ser. Qual das irmãs é que é? Foz! Oh, meu Deus! Ash! Ei! Chega aqui. Talvez eu também saiba tratar de ti. O quê? Oh, merda! Foda-se! Caralho! Jessica! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Jess! Jess! Meus amigos, sejam muito bem-vindos hoje sempre aqui com vocês X-Body PT. Amigos, e temos pouco, pouco, pouco tempo mesmo para a introdução. Temos a Jess aí em maus lençóis. Só esperemos que ela esteja bem. Mas pronto, pelos vistos ainda grita, ainda consegue dizer qualquer coisinha. E nós vamos então, amigos, sem memória, partir no encalço dela para ver se a conseguimos salvar, ok? Amigos, vem ali então e espero que vocês estejam a gostar. Caso que estejam a gostar, aquele grande like, como já sabem, e partindo também o canal com todos aqueles que vocês sabem, tanto há mais que nós, amam este maravilhoso mundo de os jogos, ok? Amigos, desculpem, não temos tempo. Vem ali! Jéssica! Jéssica! Esperemos que ela esteja bem. Quando esteja sido arrancada pela porta, não me parece que esteja com bons lençóis. Aliás, surpreende-me que ela ainda esteja viva. Jesus, fã, desculpem-se! Cristo! Aí, onde está? Jess! Aí, a coitada que foi apaginada outra vez. Mas o que é que será isto? Será humano? Será desumano? Será um alien? Será o quê? Caralho! Foda-se, 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 foda-se! Foda-se! Se olharmos o botão, amigos, é só basta olhar um bocadinho para o lado, pronto. Ok. Ok. Basta olhar só um segundo para o lado, amigos, estamos tramados. E quase que não nos dão tempo nenhum para... Tomar as nossas decisões, não é? Será que vamos conseguir? Ai! Ai, que graças, meu! Por cima, amigas, cheia. O que é que temos ali atrás de nós? Seguir pelo caminho? Arriscar, deslizar? Oi, 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 oi! Vamos arriscar, só espero que isto não nos dê problemas. Ai, que caralho, se estivemos ali assim, amigas, não consegui. Que stress. Isto é nosso, não é? Bom, ela ainda está viva. Agora não sabemos por quanto tempo e como é que ela está. Ai, a coitada está a ser completamente arrastada. Espera aí, onde é que ela se meteu? Jessica, estou a caminho! Estou a caminho! Pois estamos a caminho, mas é para onde? Aqui. Se não tivéssemos com pressa, não estavas a correr, acho eu. Digo eu. Jessica! Digo eu. Sou um palpite. Uma promunição. Aqui é um lobo. Será que é um lobo que arrancou? Não acredito que um lobo tenha se jogado pela janela da casa e arrancado-a. Não acredito, mas pronto. Jessica! Ajude-me! Estamos a ir, estamos a ir. Mas também temos que ir com cuidado, não é? Jess! Porque senão podemos pôr a nossa vida, a própria vida em risco e então nem nós nem ela. O que é que temos aqui? Aí onde ela está? Não, Jessica! Estás bem, Jessica? Não. Meu Deus! Jessica! Aí ela ainda se mexe. Estás bem? Aí a cara... Sabe o que é que ela tem ali no peito? A gente tem ali no peito. Mas que caralho... Mas que caralho... Ai, graças meu, eu não dizia isso, mas quase... Será que acertámos? Será que acertámos? Só era um peito. Minas, Mike, meia-noite e doze. Não era suposto nós irmos para baixo para ver se ela está bem? Estamos a ir para cima? Digo eu, não sei, amigos. Sei o que vocês acham. Eu acho que o elevador foi para baixo com ela e ele está aí para cima. Só se estamos no encalço do... Daquele que... Não sabemos o que é. Eu acho que sim. Ai, é-nos quase falhando. Batíamos com a cabeça lá embaixo. Que era um espetáculo. Ei! É ele? Ou ela? Agora fiquei na dúvida, amigos. Mas que porra! Estamos a disparar aí. Vai encravar o cara... Ah pá, pois. Então encravou, meu. Coisa dos 150. Jesus, tem que dar! O que é agora? É R2? Este é dos antigos. Espantam-me que ainda tenho a petróleo, mas pronto. Calma, Mike. Respira, respira. Mas não deveríamos estar aí a salvar... A Jess? Não, a ver, vamos. Jesus. Mas que merda é aquele? Aí vai lá o fundo. Quem quer que seja, está a ver o fundo. Mas que arraio, barco. Pois não nos podemos esquecer destes. A Ashley foi raptada. O Josh também. E o Chris, possivelmente, está em maus nações. Chris, cabana Washington. Então, meia-noite e quarenta e um. Ai meu Deus, como é que isto está? Agora é que elas mordem. Ash. Ash! Isto é o quê? É uma bolsa. É uma pequena bolsita. Não gostas tu, nem gostamos nós. Isto é a cozinha? Pois é, é a cozinha. Isto é o quê? Vai que é a aqui? Mas que porra! Apareceu-me ver sangue... Apareceu-me ver sangue... Depois, ali na parede. É exatamente isso. Oh, merda! Não! Oh! Meu Deus! Completamente espirrado! Será que é da Ashley? Ou do Josh? Estou todo arrepiado. Fecha a porta, não? Eu acho que deves fechar a porta. Mas o problema é se eles passaram por essa porta, não é? E estamos no encalço deles. Será que temos que ir lá fora mesmo? Mas pronto. São os nossos amigos. Temos que ir. Temos que ir, amigos. Nós gostaríamos que fizessem o mesmo por nós. E agora? Vamos lá para fora? Não! Preciso não deves... Tipo... Ir buscar ajuda... Telefonar para... 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 Para a guarda montada. Para os Mounties. Para... Para a SWAT team. Eu acho que sim, muito sinceramente, eu acho que ele devia poder ajudar. Oi? Isto é sangue? Isto é sangue? É sangue, é sangue, está aqui. A ver se consigo... Ficar cá, amigos. Não, não dá. Vamos parar quieto, obviamente. Está extremamente nervoso. Será que é para aqui? Caraças meu, o que é isto? Mas que porra? O que é que foi isto? Ai, que brincadeira de mau gosto. Que brincadeira de mau gosto. Bom, aparentemente não é por ali, amigos. Também só temos este caminho. Ah, isto não vai dar bom resultado. Os corvos aqui perto e tudo. Já devem estar a cheirar o sangue e tal. Isto não está escuro demais aqui. É só perguntas pela Ash. Até o Josh. Josh. Aquele é uma cabana lá no fundo? Ai meu Deus. Aquilo é uma cabana lá no fundo? Aquele é uma cabana lá no fundo? Ashley? Apenas? Isto não é a cabana onde estavam... O Mike é de Jasper, não? Não. Digo eu. A porta parece que está aberta, não? A porta parece que está aberta, mas fomos primeiro aqui. Verificar. Isto por estes ângulos. Calma, vai com cuidado. Acho que estamos a desviar um bocadinho. De calhar é por aqui. O que é isso? Aquilo era a cabeça da Emily completamente decapitada? Amigos, vocês viram mesmo que eu? Ui, que medo. Então é para onde? É para aqui? Ih, barracão enorme. Meu deus. Bom, parece que o único sítio onde nós conseguimos ir é para aqui, não? Não estou a ver outra hipótese. Oi. Estou vivos. Onde? Ashley! Chris! Acho que estou aqui. Onde estás? Eu... Não sei! Mas que raio! Que merda! O que é que foi isto? Amor! Socorro! Já vou, Ash! Continua a falar comigo! O que aconteceu? Chris! Ele amarrou-me! Ele amarrou-te? Então! Estás presa! Estás presa, pois? Estás amarrada? Estás presa! Estás aonde? Será que ela está numa gaiola destas? Rápido! Por favor! Bom, por momentos pensei que ela estivesse dentro de uma gaiola destas. Mas onde é que ela está? Meu deus, Chris! Deixe-me tirar daqui antes que ele volte! Mas ele foi aonde? Foi às compras? Será que ele foi às compras? Epá, deixe queira que não volte mais, não? Olha! Chris! Estás aí? Olá! E obrigado por se juntarem a mim! Esta noite, vamos realizar uma experiência! Uma espécie de teste! Mas para esta experiência, vamos precisar da cooperação das nossas duas cobaias! Ui, isto vai dar uma hora! Já estou a ver! Já estou a ver onde é que vai dar! Ainda precisamos de mais um corajoso participante para ajudar a decidir qual cobaia vive e qual morre! A saber que isto ia dar para a torta! Oh meu deus, meu deus! Ai meu deus! Não podes fazer isto! Por favor! Por favor! Por favor! Vamos lá acalmar-nos! Isto é muito simples! Vamos acalmar-nos! Christopher! Verás que tens aí uma alavanca virada diretamente para ti! E só tens que... Escolher... Quem vais salvar! Só tenho que escolher-te! É assim tão fácil! Parece que é facilmente! Só tenho que escolher-te! Isso está a acontecer! Meu deus, meu deus, não é possível! Ok, 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 ok! Vai acabar tudo ok! Isto é injusto, isto é injusto! Merda, merda, merda! Oh meu! Chris! Vamos pensar um pouco sobre o assunto! Não me deixes morrer! Me dá-me só um segundo! Eu não consigo pensar direto! Eu não consigo pensar direto! É bem! Ai, amigos! Salva a George! Guardou-me Ashley! Salva a Ashley! Eu salvo-te! Meu deus! Eu já sabia que isto mais tarde ou mais chato iria acontecer! E agora, amigos! Se nós não temos preferência alguma, vamos viver com isto dentro do nosso coração para sempre! Somos amigos de ambos! O que é que vamos fazer na nossa vida? Ai, meu! A sério! Será que não dá para fazer retroceder e irmos para outro caminho e tal e... Caso nem eu vou tirar-te daí! Eu não vou deixar morrer! Não! Obrigada! Obrigada! Desculpa, Josh! É uma loucura! Não faz sentido! Isto não está a acontecer! Chris, por favor, diz-me que isto não é verdade! Eu não sei o que tenho para fazer! Mano! Nós passamos por tantos juntos para lá! Não quero morrer desta forma! Ei, meu deus! Não me digam nada! Não tenho sido bom, ultimamente! Não tenho andado bem na cabeça! Mas já me estou a sentir melhor, meu! Eu juro! Ei, meu deus! Ei! O que é agora? Ah! É isto! Não, Chris! Então podes te salvar, Ashley! Oh, não! Não, não, não! Não, não, não! Pensei que eras meu amigo, meu! Pensei que eras meu amigo! Por que pareias isso? Que loucura, por que? Ah, não! 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 Para! Tu não podes fazer isto, por favor! O que é que eu fiz? Ah! 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 Não, não, não! Não olhes, Ashley! O que é que eu não posso olhar, Chris? Diz-me que ele está bem, por favor! Ah! Ah! Não! 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 Poxa, poupa é nossa. Mas tínhamos que fazer alguma coisa. Ele não vai ficar traumatizada para sempre e nós... Chris! Ashley! Meu Deus! Sangue? Sangue é sangue? De quem acha? Está tudo bem? Chris, o que é que aconteceu? Josh! O Josh o quê? Meio? Está morto! O Chris para a nossa frente, meu! De que há que estão a falar? Ah, o maníaco! Maníaco? Oh, meu Deus! Temos de sair daqui! Eu não entendo o que aconteceu! Ah, o maníaco! Ele viu uma lâmina! Era ele ou o Ashley? Ele não sabia o que fazer! Não sei o que o Jair! Cortou-mei! Estou nos rastei depois por toda a parte! Pois foi! Nós vimos! Oh, meu Deus, Chris... O quê? Eu fadeio! Não, meu Deus! Ele bateio! Oh, meu Deus... Que culpa foi vir, mam? Não! Não! Isto é demais! Temos de pedir ajuda! Cortou-mei! Nós arranjamos uma... Eu sei! Mas temos de ir pedir ajuda agora! Eu sei! Ai, agora é que pedem ajuda? M, devíamos procurar os outros. O Mike e a Jessie estão a comer-se um ao outro e ninguém sabe da série. Acho que ela está na camada. A série está com mal ganho. Tenta reunir toda a gente, mas se anda por aí um maníaco atrás de nós, então temos de ir buscar ajuda, certo? Não vamos ficar aqui à espera. Sei lá, vocês são todos malucos. Porquê que ainda estamos a falar disto? Vamos! Alguém decidido, vá lá. Alguém decidido, pelo menos. Alguém decidido. Os Chissas já deviam ter tido uma decisão assim quando começaram a ouvir aqueles gritos na floresta. Meu Deus, que loucura. Esta gente é maluca. E esta gente é maluca. Ai, olha o outro maluco. Ele ainda vem com cara de maluco mesmo. Oh, seu doutor, porquê que foi tocar lá na serra assim, com cara de gozo? Olá, o ambiente agora está a ficar tenso, não está? A noite está a correr-te tal como esperavas. Não, não está. Ainda por cima, ele foi pôr cobras ali em frente. E achas que os coitados vão ter o que merecem? Somos nós que temos de decidir isso? O que é que é que... Estou a tentar ajudar. Ah, nota-se. Este jogo que estás a jogar. Nota-se. Há que compreender que não é saudável. Não é saudável para ninguém. E não posso dizer que haja grandes demonstrações de sinceridade nessa maneira de jogar. O pôs cobras e vísceras ali em cima, impressão minha. Pois foi o sacana malvado. É um malvado mesmo. Mas adicionas continuar com essa elaborada autoindulgência? Indulgência? Mas você está a nos acusar de ser inteligentes? Você está maluco. Mas tu acreditas que eu existo? Ai, não existe? Tu existes? Tu não existes? A raiz da questão resume-se a isto. Acho que ele está a tentar pôr-nos malucos. Será que tu ainda consegues distinguir a diferença? Pai, nós acreditamos que sim. Duvido. Desculpe, doutor. Não estamos a dormir. Já sei é que deve estar com alguma pancada daquelas de fim de semana, não? Bom, meus amigos. Dizer o quê? Vamos então por terminado mais este episódio. Não sei o que dizer. Perdemos a Jess. E possivelmente iremos... E infelizmente perder muitos mais. Não sei. Vamos tentar evitar que isso aconteça. Mas a verdade... Aliás, perdemos também o Chris, o Josh neste caso. Já perdemos a Jess, o Josh. E vamos tentar tudo por tudo para que não percamos mais ninguém, amigos. Ok? Não sei o que dizer. Espero realmente que vocês estejam a gostar desta grande aventura. E caso estejam, meus amigos, considerem deixar aquele grande like. Eu agradeço de coração. E partilhar o canal também, como sempre, com todos aqueles que vocês sabem que tanto como nós amam este maravilhoso vídeo-jogos. Amigos, fiquem bem. Muita saúde. Espero que realmente estejam bem. Fujam da floresta este fim de semana. Por amor de Deus. Não se metam em atalhos. Nem em cruzelhadas. Nem problemas destes. Como nós estamos aqui a viver a nossa grande aventura. E dito isto, muita saúde. E sejam felizes. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.